Amiga, e aí? Tudo bem? Tava precisando falar com você, né? Desabafar. Lembra daquele cara que eu tava pegando? Então, surtou. Chamou de maluca, neurótica, psicótica, obsessiva. Só porque eu quero saber onde ele tá, com quem ele tá, pra onde ele vai, com quem ele vai, que horas ele vai, que horas ele volta. Aí eu pedi a localização dele porque sexta-feira ele em casa. Você acha que eu acredito? Sexta-feira. Sexta-feira. Por que que tu tá em casa sexta-feira? Ninguém que tu quer sexta-feira. Aí eu fui... Localização e foto. Não tá no quartinho pra dormir já? Manda a foto do quartinho. Aí ele ficou por sucesso comigo. E falou que eu tinha que tomar antidepressivo, que eu era isso, que era aquilo. A última dele foi falar que eu tenho toque. Que você sabe que eu não gosto de bagunça, né? Cheguei na casa dele, tudo balançado. A roupa espalhada pelo chão, as portas dos armários todas abertas. Aquilo me subiu um nervoso. Aí pra eu não dar pinta, eu esperei ele tomar banho, né? Porque eu já sou maluca, né, Gina? Já sou maluca. Aí pra eu não deixar ele tomar banho, aí quando ele volta, mas o que que você tá fazendo? O que que você fez com o meu quarto? Assim. Depois o problema é comigo, né? E o pior não é nada. É que eu não te contei o principal. Ele é psiquiatra.